E aí, DJ Guilherme, KMT, tá pique homem das cavernas, hein Pegando elas pelo cabelo e levando pra base Ninguém tá entendendo nada, vagabundo E aí, KMT, maior prostituto do mundo, hein Tá foda, neguinho, comendo uma todo dia Comendo uma diferente todo dia Puta que pariu, hein Tua mulher tá ficando maluca já Os playboy não tô entendendo o que nós faz com elas Os playboy não tô entendendo o que nós faz com elas E aí, KMT, manda pros playboy, viu Mostra que nós é favelado Oh, oh, oh Pique homem das cavernas, pique homem das cavernas Pegando elas pelo cabelo e socando na tcheca dela Pique homem das cavernas, pique homem das cavernas Pegando elas pelo cabelo e socando na tcheca dela Yo badaba, badaba du Yo badaba, badaba du Yo badaba, badaba du Pro KMT ela joga o cu Yo badaba, badaba du Yo badaba, badaba du Yo badaba, badaba du Pro ismo que ela joga o cu Oh, oh So prostituto, né, viado Ó, ó, bota ela pra mamar e tu come na chacha Bota ela pra mamar e tu Só prostituto na KMT Tu foge na xereca dela que eu vou botando pra mamar, é viado Tá ligado, né? Isso é 22, Deus do céu Pra caralho E a badabadabadu, pro KMT ela joga o cu E a badabadabadu, pro ismo que ela joga o cu Ó, ó, só prostituto, né viado Eu bota ela pra mamar e tu come na chacha Eu bota ela pra mamar e tu Ó Ó, ó, só prostituto, né KMT Tu foge na xereca dela que eu vou botando pra mamar, é viado Tá ligado, né?